O que aconteceu, pequena Amber? Você perdeu sua bola de futebol e não pode mais treinar para jogar no time das crianças? Por que você não liga para a Super Patrulha? Pessoal? Pessoal? Pedi papap Calma, pequena Amber! Olha, aí vem a super patrulha! A pequena Amber deixou a bola dela aqui enquanto ela ia recarregar a bateria. Quando ela voltou, a bola tinha sumido. Você se lembra se havia alguém por perto, pequena Amber? Você se lembra que o Etan passou por aqui? E... Alguém mais? Christopher, o caminhão betoneira! Você se lembra do Gary estar aqui coletando o lixo da cidade do carro? Um deles deve ter pego sua bola por engano! Vocês conseguem pensar em um jeito de resolver esse mistério, super patrulha? Bem pensado, Frank! Não é o Etan por causa do tamanho das marcas dos pneus? Pra onde você está indo, Hector? Tá, go-go! Você consegue ver se o Christopher está com a bola? Aí, eu acho que não tem nada! Aí está! O Gary está quase no lixão já! Você não vai conseguir chegar a tempo! Claro! O Matt tem turbo especial pra aumentar a velocidade! Boa ideia! Ei, Matt! O Gary está com a bola e já está quase no lixão! Você acha que consegue alcançá-lo? Vai, Matt! Rápido, Matt! Usa seu turbo! Oi, Gary! Parece que você coletou a bola de futebol da pequena Amber por engano ao fazer a limpeza de cedo! Tá tudo bem! Você não fez de propósito! Vamos levar de volta pra ela! Obrigado, super patrulha! A pequena Amber está muito feliz por vocês terem encontrado a bola! E agora ela já pode continuar treinando pra jogar no time de futebol das crianças da Cidade do Carro! Super Patrulha Super patrulha! 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 Oi, Carrie! Hum, que cheirinho delicioso! Uhum! Você deve estar bem cansada de assar todos esses bolos! É hora de descansar! Hum! O que foi isso? Você acha que veio da cozinha? Devemos ir e ver o que foi? Uhum! Ah não! Onde estão todos os seus bolos? Não se preocupe, Carrie! Vamos chamar a Super Patrulha para nos ajudar! Pessoal, Carrie, o carrinho de doces, precisa da ajuda de vocês! Alguém entrou na casa dela e comeu todos os bolos! Vocês podem nos ajudar? Ótimo! Vamos! Não se preocupe, Carrie! Vamos descobrir quem comeu seus bolos! Uhum! Matt, vamos buscar pistas? Consegue ver alguma coisa? Uhum! Não? Ok! Onde mais podemos olhar? São farelos de bolo! São farelos de bolo? Você também encontrou, Frank? Uhum! Você acha que quem comeu os bolos da Carrie deixou uma trilha? Ótimo! Vamos segui-la! Ei, Hector! Vamos seguir a trilha de farelos e descobrir quem comeu os bolos da Carrie! Olha! O Tyler! Matt? Frank? Tenho por aqui! O Hector encontrou o culpado! Aqui está ele! Você comeu os bolos da Carrie? Então, por que tem farelo de bolo em volta da sua boca? Ei, pare! Ele está fugindo! Pegaram ele! Muito bem, Super Patrulha! Tyler, você vai pedir desculpas? Não? Bom, então você vai tomar um banho! Ah! Então você comeu os bolos! Isso é muito irresponsável, Tyler! Agora você vai ter que ajudar a Carrie a assar os bolos novamente! Tchau, Tyler! Tchau, Carrie! Tchau, Carrie! Até mais! Super Patrulha! E aí estão a Suzy e o Jeremy! Eles parecem animados com alguma coisa! Nossa! Estão indo para o parquinho! O que há de errado, pessoal? Ah, não! Alguém destruiu o parquinho! Eu acho que vocês vão ter que voltar e brincar um outro dia! E eu acho que o Matt precisa saber disso agora! Vamos para a delegacia! Calma! Um de cada vez, pessoal! Ótimo! O Matt e o Frank já estão no caso! Boa ideia, rapazes! Vocês se dividem e aí tem mais chances de encontrar os vândalos! O que é isso? Os vândalos, talvez? Nossa! É só o Frank! Os vândalos devem estar escondidos! Vocês acham que eles vão sair hoje à noite? Vamos esperar o Matt e o Frank pegar os vândalos em flagrante! Nossa! Não tem ninguém no parquinho! Vocês vão ter que continuar procurando, rapazes! Parece que esse barulho vem do canteiro de obras! Mas as portas estão fechadas! Que ótima ideia! Com essa câmera, você vai poder ver por cima da cerca! Devagar! Devagar! São os vândalos! E eles não estão fazendo coisa boa de novo! Muito bem! Só poderia ser o Tyler e o seu parceiro! Parece que vocês dois vão passar a noite na cadeia! Boa, Matt e o Frank! Eles ficaram lá durante toda a noite para ter certeza de que aqueles vândalos não iriam escapar! Ainda tem um trabalho para vocês dois terminarem antes que possam ser liberados! Hora de vocês dois arrumarem esse parquinho! Hora de vocês dois arrumarem esse parquinho! Afinal, foram vocês que estragaram tudo! Bom, pessoal! Tchau! Tchau! Nossa! Vocês querem brincar agora que tudo está arrumado novamente, né? Parece que a Suzy e o Jeremy também querem! O Matt está certo! Vocês já tiveram sua diversão! Agora deixem os outros brincarem! É muito bom ver o parquinho sendo usado corretamente de novo! Hora dessas crianças inconsequentes irem para casa! Esperamos que eles tenham aprendido a lição! Bom trabalho de detetive! Agora a cidade do carro está segura e limpa mais uma vez! E tudo graças a vocês! E tudo graças a vocês! Oi, Hela! Com certeza é um ótimo dia para um passeio, não é? E olha! O Ben vem vindo! Está curtindo esse dia ensolarado também, Ben? Nossa, Hela! O que foi esse barulho? Ah, não! Hela! Ben, precisamos de ajuda! Você pode ligar para a Super Patrulha? Obrigado, Ben! Espera, Hela! A ajuda já está chegando! Matt, Frank, Hector, quer dizer, Patrulha de Filhotes! Eu esqueci que é o dia dos filhotes! Ben, vamos ao trabalho, filhotes! Ela, o helicóptero, caiu na correnteza do rio! Vocês podem ajudá-la? Matt, por que você não dirige até onde o rio encontra o mar? Então, com certeza, conseguiremos salvá-la antes que ela corra um grande perigo! Frank e Hector, o Ben pode guiá-los até onde a Hela está agora! Vamos! Eu só espero que a Hela não tenha ido muito longe! Bom trabalho, Matt! Você veio rápido! Estamos quase no fim do rio! Vamos conseguir acompanhar a Hela! Ah, não! Matt, é uma cachoeira! Se o Frank e o Hector não chegarem a tempo para salvá-la, estamos perdidos! Não se preocupe, Hela! O Frank e o Hector estão aqui para te ajudar! Hector, você pensou em uma maneira de parar a Hela? Essa corrente é realmente forte, Hector! Bom trabalho ao desacelerar a Hela! Mas o que precisamos é detê-la antes dela chegar à cachoeira! Frank, tem algo a fazer que ainda não pensamos? Que ótima ideia, Frank! Sua escada deve bloquear o caminho da Hela e impedi-la de cair pela cachoeira! Tomara que funcione! Aí vem ela! Sim! Funcionou, Frank! Hela, você foi salva pela super patrulha! Não se preocupe, Matt! A Hela está segura agora! Hector, você pode empurrar a Hela para fora do rio com mais segurança agora? Olha! É o Ben! Estão todos bem agora! Você já pode relaxar! É uma sugestão muito gentil, Ben! Hector, o Ben está se oferecendo para rebocar a Hela para um lugar mais seguro, já que você e o Frank a salvaram da cachoeira! Ok, Hela! O Ben vai te rebocar para cima! Assim vamos conseguir consertar a sua pá na garagem! Muito obrigado a todos pela ajuda de hoje! Até a próxima! Super Patrulha! Oi, crianças! Não é um pouco tarde para vocês estarem brincando na rua mesmo sendo véspera de Natal? Não tem nenhum lugar para ficar esperando o Papai Noel! Ele nunca deixa as crianças vê-lo! Hum? 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 O Papai Noel precisa de ajuda da Super Patrulha, ele tem que entregar alguns presentes, mas os carrinhos pequenos ainda estão acordados, mas o Hector está de férias, e o Frank está em uma missão especial, então você terá que levá-los para dormir por conta própria. Hum? 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 Ah, agora entendi! Aqui, o Matt está tentando cansar as crianças com alguns exercícios. Ai, coitado do Matt. Ele parece mais cansado do que os próprios carrinhos. Você vai ter que tentar outra coisa. Ah, agora entendi! Ah, agora entendi! Ah, agora entendi! Ah, agora entendi! Ótima ideia, Matt! Uma mamadeira de leite para cada um deles deve deixá-los com sono. Eu não acredito que os bebês ainda estão acordados Até agora Por que você não conta para os bebês uma história de dormir agora, Matt? Está funcionando! Acho que o Matt vai acabar dormindo também Você acha que é o Papai Noel? O Papai Noel nunca deixou ninguém vê-lo Feliz Natal a todos! Ho, ho, ho! Bom dia, Pequeno Ben! E Feliz Natal! Ho, ho, ho! É isso mesmo, Pequeno Ben! É manhã de Natal! Hora de abrir seus presentes! O que aconteceu, Pequeno Ben? Ah, não tem presentes na sua meia Hum, deve haver algo errado Talvez você tenha acordado muito cedo e o Papai Noel ainda não chegou Boa ideia, Pequeno Ben! Vamos visitar o Pequeno Tom e ver se ele já recebeu os presentes dele Oi, Pequeno Tom! Feliz Natal! Ah, bem, é exatamente isso que viemos te perguntar Por que o Pequeno Ben também não ganhou presentes nessa manhã? Tomara que o Papai Noel esteja bem Eu acho uma ótima ideia, Pequeno Ben Vamos ligar para a Super Patrulha E perguntar se eles podem nos ajudar a descobrir o que aconteceu com o Papai Noel Ao telefone da Super Patrulha Matt, Frank, Hector, temos um mistério de Natal O Papai Noel não entregou os presentes para nenhum dos moradores da cidade do carro O que faremos? Você está certo, Matt Vamos todos procurar Por que não começamos pelas ruas da cidade do carro Perguntando se alguém viu algo? Hector, você pode buscar por cima E Frank, você pode olhar perto do rio Vamos salvar o Papai Noel O que foi, Hector? Você ouviu algo? Hector, você ouviu aquilo? É quem estamos pensando? É ele É o Papai Noel Ele ficou preso na chaminé Frank, ainda bem que você não foi tão longe Nós encontramos o Papai Noel Você pode passar uma mensagem de rádio para o Matt Dizendo para ele voltar e ajudar o Papai Noel a sair da chaminé? Oi de novo, pequeno Ben e pequeno Tom Matt, você recebeu a mensagem do rádio que o Frank te enviou? Isso mesmo O Papai Noel ficou realmente preso na chaminé Vamos voltar ao posto da super patrulha Hector, Frank, onde vocês estão? Que ótimo O Frank disse que o Papai Noel já está quase saindo da chaminé Onde você vai, Frank? Ip, ip, burra! Vocês conseguiram, super patrulha! Vocês salvaram o Papai Noel? Você está bem, Papai Noel? Você realmente é esperto, pequeno Tom Mas você está certo E os presentes? Olha, o Frank conseguiu recuperar os presentes da chaminé Você trouxe tantos presentes a todos Que acabou ficando preso na chaminé Seria melhor construirmos uma chaminé maior para o próximo ano E agora, o momento que todos esperávamos A hora do presente Você está certo Não para você, Papai Noel Você tem mais presentes para entregar Todos digam Obrigado e Feliz Natal ao Papai Noel Antes dele partir Obrigado, Papai Noel Feliz Natal a todos Obrigado e Feliz Natal ao Papai Noel